Minha vidinha mais linda do mundo inteiro! Tudo bem, meu amorzinho? Hoje vamos aí com mais um vídeo, né? Da abelha rainha, a abelha rainha que nós amamos, amamos sim! E vamos no lançamento da campanha 04, tá? Vamos falar aí daquele duo de sobrancelhas Vamos estar aqui, é... Dando uma arrumada nessas sobrancelhas minhas Se você gosta da abelha rainha, se você quer saber dos lançamentos Porque não tem só esse lançamento essa semana, gente Tem muitos lançamentos aqui no canal Então você já se inscreve, já deixa um like se você gosta da abelha rainha, tá? A abelha rainha está sempre aqui no canal Tem uma playlist aqui só dela Então se você ainda está conhecendo os produtos Se você ainda começou a revender Se você quer saber um pouquinho mais Já se inscreve, já deixa um like, tá bom? Pra eu saber que você escreve mais vídeos da abelha rainha E vamos começar a respeitar a resenha de hoje Desse produtinho, ó Duas de sobrancelhas Que foi lançamento aí na campanha 04 Tá no saquinho ainda nem abri, ó Vamos abrir agora E quem enviou essas coisinhas maravilhosas Foi a Marciele, fofa Vou deixar aqui, ó O Instagram dela pra vocês ir lá Seguir ela Principalmente você Que está conhecendo a marca agora Se eu comecei agora a revender a abelha rainha Comecei agora a gravar vídeos da abelha rainha Queria saber um pouquinho mais Então, gente Segue a Mar, tá? Ela sempre posta as coisinhas da abelha rainha Sempre está postando as novidades Saiba o que tem de novo O que mudou Então é muito legal você seguir ela Porque lá ela coloca mais Como posso dizer? Mais explicado as coisas da abelha Entendeu? Às vezes eu falo as coisas aqui Na correria E lá ela posta os produtos Mais explicado Com mais delicadeza Porque a Marciele Ela é delicada Então vamos lá Segue ela Principalmente vocês que estão conhecendo a marca É muito legal essa grandeza Vamos abrir aqui Eu fiquei preocupada Porque Está fazendo um barulhinho A Marciele falou que é assim mesmo Que ela abriu para ver Então vamos ver E mais o mesmo Está solta a tampinha Veio a tampinha solta Por isso que veio Mas não veio quebrado Só a tampinha que veio solta Dá para colocar de novo Pronto Coloquei de novo É assim o produto Olha só Tem dois tons Vamos ler um pouquinho sobre eles Deixa eu pegar a revista Ela achei aqui na revista Está aí uma página só dele Só falando dele Desse lançamento Lançamento Vamos ler O que fala aqui? Sobrancelhas perfeitas É o que ele promete Porque ele preenche Define E uniformiza Eu não assisti nenhum vídeo dele Ainda aqui no Youtube Porque eu não quis ser influenciada Eu gosto de vir aqui Dar a minha opinião E saber ter a minha opinião de vocês Então eu não assisti nenhum vídeo dele Então eu não sei se ele cumpre realmente tudo isso Aí fala aqui O do de sobrancelha possui cores universais Universais o que? Que dá para todos e qualquer tom de pele Então por isso universal Que combinam com todos os tons de pele E nuances de sobrancelha As duas cores podem ser usadas isoladamente Ou combinadas da melhor maneira Você pode fazer uma misturinha das duas Dando efeito que você desejar De R$22,99 está por R$14,99 E ele contém 3 gramas 3 gramas contém esse produtinho aqui Vamos abrir aqui para ver Aí fala que tem que usar Ideal para uso com pincel chanfrado Pincel chanfrado igual esse daqui Deixa eu mostrar para vocês Esse daqui meu é da Macrylan É o A23 Ó, tá vendo que ele é bem fininho, ó É o A23 Esse da Macrylan Eu gosto de usar ele na sobrancelha Aqui a corzinha dele, ó A cor Tem uma machucadinha aqui, ó Eu acho que foi por causa que a tampa estava solta, né? Bom, eu vou usar na minha sobrancelha O tonzinho mais escuro, tá? Que é esse de baixo aqui, ó Que é o meio acinzentado, assim Mais puxado para o escurinho, tá? Vou começar aqui no final Eu não vou misturar com nada em questão de alguma coisa líquida, borrifar Porque às vezes a gente pode borrifar com fixador aqui no pincel E vir aqui, dá certo também Mas eu quero testar a pigmentação dele pura, sozinha Então eu vou pegar só ele, ó Tô pegando esse daqui E vamos começar Deixa eu pegar um espelho aqui Espelho para poder ver bem mais de perto Espero que vocês estejam já conseguindo ver aí Eu vou começar do meio para o final, tá? Ó Eu tenho uma falha bem ali em cima Aqui, ó Então eu já faço um marqueamento aqui, ó E desço Ó Agora bem, ó Ele sozinho, sem borrifar nada Eu até que achei bonito Que pigmenta, ó Vocês estão vendo aí? Vem assim aplicando, ó Ó Deixa eu fazer aqui no comecinho agora Aqui no final eu gosto de deixar mais escuro, entendeu? Aqui eu pego pesado na mão Eu deixo ele mais escurinho Aí aqui no começo eu deixo mais ralinho, mais natural, sabe? Vem aqui só Preenchendo assim Conseguindo ver? Tá conseguindo ver? Olha Que diferença Vocês estão achando aí? Vão comentando Ó Vem que deu uma arqueada aqui, ó Porque eu não tenho aqui em cima a sobrancelha Ela é bem falhadinha ali em cima Aí eu gosto de dar essa arqueadinha ali Aqui embaixo eu nem mexo muito É mais em cima mesmo A concentração A concentração Ó Assim Olha a diferença Eu gostei sim, ó Eu achei que ficou bom, hein? E vocês, né? Pra carregar na bolsa Assim, na hora do desespero Da agonia Não consigo dar uma arrumadinha aqui embaixo Eu fiz uma cagada na hora que eu tava tirando Quem gosta de uma sobrancelha mais natural, assim, mais leve Você pode vir pegar bem nos produtos, né? E já vir esfumando, assim, ó Vem colocando e já esfumando Eu gosto de minha sobrancelha mais marcada E eu amei esse tom Achei que deu super certo Na minha sobrancelha Esse tonzinho mais escuro A gente quer mais moreninho Fica bonitinho, assim, ó Mais escurinha Que é a cor do nosso cabelo, né? É de acordo com a cor do nosso cabelo Vou fazer na outra agora Na outra sobrancelha Tô adorando, gente Tô gostando Só acha que ele deve sair Eu acho que deve carimbar Porque ele é em pó, né? Então, vamos ver Ah, bem Não tá aqui não, ó Tô fazendo bem firme, assim Ó Aqui não, gente Aqui não sai, não Eu acho que ia sair mais Né? Que bom Agora eu vou fazer desse lado aqui Vamos lá Ó, vou fazer aqui o arqueamento Que eu não tenho Ó E desço Tá vendo? Uma levantada Aqui o comecinho Aí eu gostei, sim, gente Gostei Tinha pigmentado Não carimbou meu dedo Olha O que vocês estão achando aí? Comentem Eu gostei Já posso te falar Que eu gostei, sim Ele preenche bem, tá? O pincel não tá úmido Mas vocês podem Imedecer o pincel Se vocês quiserem Ele fica mais forte ainda Pega um fixador que você estiver aí Ou com água mesmo Umidece O pincel e coloca no produto Depois põe na sobrancelha Fica mais pigmentado ainda Olha só, gente Que bonito Ah, não Eu gostei muito, gente Gostei Pronto Tá pronto Minha sobrancelha Eu amei Olha só como é que ficou bonitinha Foi muito fácil preencher com esse duo Não tive dificuldade nenhuma Pigmentou muito bem Ele não carimba no dedo Ó Ó Não carimba nada Não sai no dedo Então eu amei, má Amei, Marcieli Eu amei, abelha rainha Muito bom Mais um produtinho aí Top Pentear Aí a gente Eu venho com uma escovinha assim, ó E vou dando uma esfumadinha assim, ó Só pra deixar mais natural No final, né De tudo Ó Mas pode passar até um rímel em color, sabe? Só pra fixar os pelinhos E pronto, meu amorzinho Gostaram do vídeo? Eu amei Eu achei que ficou linda a minha sobrancelha Maravilhosa Deixa o like, meu amor Se você gostou desse vídeo Deixa o likezinho para mim, tá? Muito obrigada, má Por esse maravilhoso produto Gostei demais, abelha rainha Gostei demais, Marcieli Muito legal Funcionou muito bem Comigo com as minhas sobrancelhas Ó Foi ideal E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá? Vou deixar lá no Instagram também uma fotinho dele Vou falar um pouquinho dele por lá também Então a gente já me segue Também segue a Marcieli Porque a Marcieli O trabalho dela é profissional Então tem bastante coisa assim da abelha rainha Profissionalmente, né? O trabalho dela Então acho que vale a pena você que tá começando aí a conhecer a marca Ir lá, seguir ela, acompanhar o trabalho dela Os posts dela Que é bem... Posts com bem completo Sabe? Ela coloca bem completo Bem explicadinho Então vale a pena você conhecer Meu amor Esse foi o vídeo Então eu vou deixar aqui pra vocês Um beijo no seu coraçãozinho E a gente se vê amanhã Tá? A gente se vê aqui Amanhã seremos aqui novamente lindas e maravilhosas Beijão e até lá Tchau 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 Tchau